Música O Otávio Zocchi com a posição Porto Tubarão 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 Afirmativo, graças Tem uma venda Trip, né? Vai pousar a primeira? Ali está a pista, ó Isso Torre Vitória, Trip 55 no Zero Bom dia, atinge 3 mil pés Trip 55 no Zero Ciente do seu tráfico Leça inicialmente 1 no 1.500 pés Tráfico do 5, 22 Já está na perna base, pista 05 Será o número 2 para pouso Reporta para ingresso pela 200 Ciente autorizado 1.500 Já avisa o álcool com o tráfego Vai reportar a perna base, Trip 55 no Zero Perna do vento da 05 Trip 55 no Zero Visual com o tráfego Ciente reporta de base para final Atento ao tráfego, tem o senhor no visual Vamos reportar de base para final Ciente do tráfego, Trip 55 no Zero Oscar, tango Oscar, atestado Puso autorizado da presente, vento 060 G1, 09 Livrará na taxi Bravo Para as posições de efeito dos vangais Afirmativo, senhor, grato Já está aqui de base para final Livre e pouso Vento 070, G1, 09 Livre e pouso Oscar G1, 09 Girando base, encontrei baixado Checado Trip 55 no Zero Ciente, mantenha a separação visual com o tráfego E reporta na final Vai manter a separação visual com o tráfego E reporta na final Trip 55 no Zero Vivo Tive 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 Música Oscar, tango, Oscar, solo ao 5-0, livrando, chama a frequência solo, 1, 2, 1, 9, 5, agilizando, por favor. Affirmativo, senhor, 1, 2, 1, 9, 5, agilizar aqui e vai livrar aqui na brava. Oscar, tango, Oscar. Música 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 Bônus 572, está autorizado o ingresso na pista, livra na brava e aporta novamente ponto de pera da alfa. Música 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 visual apenas com o helicóptero traffic, traffic, 11 o'clock, low, 1 mile reporte no Moreno você não tem que virar para a direita traffic, traffic, 10 o'clock, low, less than a mile a informação de pouso é no Vitória mesmo ah ok, copiado comandante então da presente está autorizado uma pé na base da pista 05 tem condições de ingressar? vai ingressar já, base 05 a porta é checada vou saber tráfego superado senhor, Oscar Tangosca Oscar Tangosca, prossegue agora com o controle em 11985 11985, grato, senhora uma boa livrou, bravo 1572, informar controle Vitória muito boa tarde, Papa Romeo Oscar Tangosca Oscar Tangosca boa tarde, Vitória mantém inicial, mantém a real Vitória 1.000 pés, reporte passando Nova Almeida aguardando acessor 055 como nível final afirmativo senhor, reporte passando Nova Almeida mantendo 1.000 pés, Oscar Tangosca caramba 6,15 caramba